Tô com o costume de aparecer aqui, bagaceira queridas e queridos Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal, vocês estão bacanas? Espero muito que sim, porque no vídeo de hoje eu vim aqui, sabe fazer o que? Ficar bonita! Não é mesmo! Brincadeira gente, tentar ficar bonita, tá? E agora eu estou sem sobrancelhas, estou sem maquiagem, estou com a cara lavada daquele jeito Oh, bagaceira! No vídeo de hoje eu fui desafiada por uma seguidora, aham, uma seguidora minha Se você não me segue, olha, já me siga aqui no Youtube, me siga no Instagram, que é arroba ideia rosa Que você vai adorar me seguir, tá bom? Que eu posto stories também muito legal, tá? Eu estou aqui gravando cedinho já, pra vocês, bem bacana Bom, já clica no gostei, se inscreva nesse canal Ui, torceu o pescoço, fez tech, vocês ouviram? Foi, foi, foi! E vamos hoje simbora, sabe pra quê? Pra alegria, pro desafio Quem marcou foi a Amy Ponto Diário Bom, então vamos assistir o desafio que ela me fez, né? Vamos assistir, olha lá Uma esponjinha Tá bom, que ela está fazendo a sobrancelha dela com uma esponjinha Só uma esponjinha ela está usando? Como assim, Brasil? É, só uma esponjinha Gente Tá, os cílios ela não colocou Ela fez os olhos primeiro Ai, como é que eu vou fazer um olho bonito desse? Não faço Ela botou a mão? Querida, aqui é nível hard, entendeu? Aqui é nível hard Ela está fazendo ao contrário? Não, não está Ok Nossa Batom Bem raiz Ok, o iluminador Ela vai passar batom com esponjinha Gente do céu Só uma esponjinha Mano, a mulher é maravilhosa Bom, vamos tentar, né? Eu vou tentar me maquiar do jeito que eu me maquiei Vou tentar fazer os contornos que ela faz But no heavy Corretivo escuro A gente precisa comprar um corretivo no tom mais escuro Para eu conseguir fazer as coisas na pele, né? Eu não tenho corretivo escuro Só tenho um pó Irei tentar fazer com pó Tá bom? Irei tentar Vou começar o quê? Eu vou ter que aplicar o primer Vou começar com uma esponjinha Gente, vocês terem noção Eu tenho essas quatro esponjinhas aqui Que são as minhas favoritas, ó Essas aqui Usa as quatro, sério Essa aqui é quando a bagaceira está ruim Essa aqui Ui, está até fedida Essas aqui são pequenininhas E essas são maiores Essas aqui eu comprei da Primark Eu paguei 10 euros em 15 esponjinhas Essas aqui eu paguei bem baratinho na Wish, tá? Ela está com uma esponja meia grande Eu vou pegar uma novinha folha E vou começar por ela Ela não mostrou passando o primer Mas eu sou raiz Eu sou o quê? A menina usou na mão de vez em quando Tá bom que ela só usou a esponja Você tira aí, cara É mentira! A esponjinha é limpa Relaxa Ok, vou passar o primer na minha pele bagaceira Comprar um novo primer Já deixa indicação de primer bem bonzão Marca do Brasil eu não posso comprar, galera Então se vocês tiverem marca de gringa boa Me escreva aí Ah, aqui, isso aqui é uma mesa, entendeu? Eu nunca passei primer com esponja Eu vou tentar usar essa esponja até o final do vídeo, gente E de tentar, né? Não sei se vou conseguir Tá preparada, bagaceiras? Bagaceiros! Hum, brincadeira, gente Eu fico falando isso que eu sou desmantelada É verdade! Vou fazer primeiro o olho Eu vou passar só uma basezinha embaixo Gente, isso vai dar muito ruim O importante é que pra onde eu for vai dar errado Vou passar só uma basezinha embaixo Que eu sou acostumada a passar basezinha Pim, botei aqui Eu sou ruim, tá? Mas vamos ver se eu consigo fazer algo bonito Eu não consigo fazer sobrancelha E nem os olhos Ela fez a sobrancelha Eu queria... Vou seguir mais ou menos ela, sabe? O tutorial dela Ah, ela arrumou a sobrancelha primeiro Eu vou... Já preparei aqui a sobrancelha pra fazer ela primeiro Eu já tô vendo desespero, tá? Perceba Evernier A petulância da Ana Carla Vamos pegar aqui minha... Meu sete Deixa eu... Eu não vou conseguir Se eu fizer sobrancelha Não desiste nunca das coisas que você quer fazer Vou fazer a sobrancelha clara Porque hoje eu estou com a raiz tão oleosa Quando estou oleosa Pega uma cor mais escura Olha aí, ó My dica for yours Bagaceira Vamos lá Tô falando bagaceira tanto, gente Meu Deus Ah, bagaceira! Ai, que cor eu pego hoje Gente, essa cor eu não vou conseguir pegar nunca Com a esponja Tá no talo Tá no limite Eu vou pegar essa aqui, ó É escura Olha lá, gente Olha lá como é que tá o negócio Ela usa o dedo, né? Tá indo, gente? Adoro quando vocês me marcam nessas posts do Instagram, legal Vou ter sobrancelha grossa hoje, tá, gente? Meu Deus do céu Meu Deus Olha minha sobrancelha que grossa! Ah! Cadê o final dessa sobrancelha, Jesus? No heavy final de sobrancelha Gente, olha o meu sobrancelha Ok, calma Sem desespero Carida Gente, olha isso aqui Isso aqui Tá tudo bem Calma Meu Deus do céu Misericórdia O final Tá fraquíssimo Gente, isso é muito engraçado Sério Eu sei que é na paz Não fica estressada com nada, entendeu? Olha essa sobrancelha no final Calma A gente vai tentar arrumar isso já já, tá? Não pode cortar a esponjinha? Vou tentar fazer a maquiagem inteira só com essa esponjinha Ai, meu Deus do céu Eu levo a sério as coisas que eu faço, gente Ó Ai, como a gente tonga, né, cara? Parece que eu tô triste, né? Com essa sobrancelha Como é que a blogueira ali conseguiu? Calma A sobrancelha dela ficou perfeita Ai, isso é uma mentira, gente É impossível Não pode ser verdade Calma Eu acho que tem solução Eu acho que pra esfumar Até que parece ser legal a ideia Eu tô limpando aqui no casaco preto que eu tenho A ponta preta aqui que ficou Sumiu Entendeu? Aqui, ó Olha esse início de sobrancelha Calma Esse início de sobrancelha é até impossível Vou fazer esse papelinho aqui, ó Não sai Isso aqui serve pra provar pra você Que você tem que ser grata As coisas fáceis que a vida lhe dá, entendeu? Isso aqui pode se refletir Em todo desafio tem uma mensagem, entendeu? Você tem que ler elas Não se desespere Espere acabar Lindíssimo, hein? Falou tudo Ficou muito estranho essa pontinha Bom Bom, como é você? Olha lá, menina, olha lá Ela fez o supra-sumo do milagre ali, entendeu? Ela operou o milagre Na sobrancelha dela Eu vou tentar corrigir essa sobrancelha Até com uma esponjinha que favorece, entendeu? Ó, essa aqui eu conseguiria corrigir Minha sobrancelha eu posso usar? Gente, vocês me autorizam? Posso usar? Não posso usar Brincadeira Não bota isso no like não, tá? Bota no likezinho aí pra mim Já deu o seu like Seguem nos comentários Podia usar ou não podia usar Porque vocês não estão aqui agora, tá? Eu vou fazer só isso com essa esponja Eu poderia ter usado pra sobrancelha também Não, isso foi chênia Não, foi Não entendi foi nada Vamos lá Bagazeira Eu acho que isso aqui vai ser o que vai me dar certo, você vê? Saber que é assim que a gente vai descobrindo coisas da vida Testando O zóio branco garanto que a gente Não dá a ver, né? Ó lá Segue o truque Nossa, eu odeio corrigir com o pincel Gente, adorei Ó, ó Ó, faz assim, ó Entendeu? Mano Isso aqui é maravilhoso Gente, eu vou dar isso pra minha vida Eu adorei isso Tá, agora chega desse negócio Isso aqui é pra mostrar dicas de coisas também, tá? Se você tem uma esponjinha quadrada Ela é life Água Ai, não cai no chão Gente, eu consegui fazer uma sobrancelha arrasadora Pô, rapaz Tá vendo? A gente tem que testar as coisas na vida Eu tô molhando só a bundinha Porque se eu molhar a ponta Eu não posso mais usar a ponta direito Tem que ir pensando nas coisas Nas consequências Olha isso, humanos Uma salva de... Ai, ai Eu tô realmente chocada Gente, vocês viram? Olha essa sobrancelha Essa aqui ficou melhor do que essa, tá? Mas tá bom É por causa dos ângulos ali Que eu fiz errado Às vezes eu fico sem muita paciência Entendeu, queridas? Aqui, ó Pra dar uma neutralizada na coisa Agora eu tô molhando a sobrancelha Marca outra Calma Na cara de se tomar isso Eu sei Vamos lá E qual mais são eles, né? Ok Gente, eu consegui Agora eu vou fazer o olho, né? É, ué Aqui eu tô limpando a pontinha O olho Eu vou começar com o marronzinho A menina não começou com o marronzinho Ela começou com uma cor sucane Tá usando roxo Eu queria ter essa paleta da Uda, sabe? Mas não tenho Tenho essa aqui, ó E essa aqui E uma da Naked Que eu abstraí ela de mim, entendeu? Eu não quero mais ela pra minha vida Vou pegar essa cor aqui Entendeu, ó Aparei isso no outro olho também Ao mesmo tempo que depois Eu consigo trabalhar melhor Valor profissional Massa chutes o raio Sabe quando Você sabe que vai dar um pouco de caquinha? Eu tô sentindo isso Nossa, que eu posso fumar isso aqui, Jesus Oh, Jesus Tem misericórdia Mano Deu certo Vocês enxergam Não é que vocês enxergam mais com o olho Não me diga Normalmente algumas pessoas sim Só um olho seu, às vezes, de guia Porque esse meu outro olho não funciona tão bem Sei lá Ele enxerga bem, mas Ai, deu uma trolladinha ali no olho Agora vamos fazer o quê? Eu queria usar a mesma cor que ela tá usando Eu queria ter essa paleta de cores, mas But no heavy money Brincadeira, gente No heavy money mesmo Eu falo brincadeira só pro meu psicológico ficar enganado Ah, agora eu entendi Ela tá com uma make tão bapho, gente Eu quero fazer uma make bapho Só que meu rosto, gente Meu rosto É um roxo feio Bagaceira Olha esse roxo aqui Não é um roxo bonito Deixa eu ver se tem um roxo Eu não tenho um roxo bonito Um heavy Ó, tem essas cores aqui Eu tenho que comprar umas paletinhas novas Que roxo feio, paleta Vou pegar esse aqui, ó Eu vou fazer um olho diferente Olha isso Nossa, eu tô pegando esse aqui, ó Parece preto Eu não quero preto Olha a bagaceira que tá ficando Tá, queridas Vamos passar raiva em 5 segundos Eu fico falando dessas coisas, gente Que eu sou assim Sou pistolinha, entendeu? Que olho mais feio, Jesus Porque eu enfio essa cor no meu olho Não botei um nip tint, sabe? Ai, Ana Carla Eu odeio Eu não sei Eu gosto e não gosto isso aqui, sabe? Calma, gente Calma Que eu vou deletar esse olho O que a gente faz? A gente taca... Sei lá A gente faz alguma coisa Eu vou tentar tampar tudo que eu fiz aqui Vai dar ruim Que não dá ruim pra mim, hein? Não, fica tranquilo Vai dar tudo errado Eu já sei que olho eu vou fazer Eu não posso ser muito blogueira Não sei ainda Mas calma Um dia a gente chega lá E quando a gente chegar A gente vai brilhar, queridas É isso mesmo Eu deveria ter tirado com uma esponjinha, né? Só que eu teria usando outra esponjinha Daí eu teria Eu já usei uma esponjinha Já deu um... Vamos deletar essa cor preta aqui da esponja Esse preto sumiu Vocês viram que sumiu Agora eu vou pegar o marronzinho de volta Porque aquele marronzinho é maroto, entendeu? Me deu trabalho de passar Mas vamos passar de novo Olha, no vídeo A habilidade da menina Ela vai batendo assim, ó Ela vai batendo E, ó Eu também vou batendo Vou batendo o pino de... Ai, toda vez que começa a ficar triste Começa tudo errado Gente, fiquem felizes Estar se motivem Porque quando a gente não está motivada Coisa não flui Eu gosto de marrom Porque ele me deixa outonozada, entendeu? Eu estou suando já Eu vou passar uma das minhas maquiagens favoritas Sério, eu estou em amores com isso aqui Não dá para passar mesmo esponja Ela está manchando de preto aqui, ó Foi um olho cagadinho Nossa, esse olho está horroroso Olha, gente Olha isso Parece que teve um colapso aqui nesse olho aqui Esse aqui teve um solapso Nossa, gente Ficou muito cagado Com o dedo vai muito melhor Será que acabou de acontecer? Acabei de reparar Ele tirou a sombra marrom de baixo Vamos pegar um gold E vamos passar aqui Pegando gold, gente Estou pegando gold Para ficar gold O bom da esponjinha é que ela puxa bastante produto, sabe? Vou pegar agora um tom Deixa eu ver se isso aqui fica legal Olha, dá para fazer flor quase, ó Um tom mais escuro Vou botar aqui no cantinho Olha, estou quase uma artista aqui De Hollywood Só o meu acabamento Que está uma bagaceira Às vezes eu pego o meu corretivo aqui Aí passo aqui na minha esponja Que eu posso usar para uma única coisa E passar aqui de volta Como é que ela conseguiu fazer aquele olho? Eu não sei me maquiar bem, gente Mas isso aqui está muito ruim, eu acho Eu acho, não tenho certeza, né, Brasil? Aqui subiu muito Olha, que manchou Já era, queridas Vou botar isso aqui por cima Bom, melhorou, né? Acho que sim, né, Brasil? Agora aqui no cantinho do olho Aqui, ó Só na manha Vou botar aqui o meu lip tint Vou pegar uma cor brilhosa Vou botar aqui no comecinho Olha, a esponja é gostosinha No azeite Ok Gente, eu não uso os cílios Se você está assistindo esse vídeo Me conhecendo por aqui Eu não uso os cílios por isso Porque have muita agonia Eu só uso máscara Eu sei que tem que usar cílios Ai, ela fez delineado Eu não estou fazendo Mas eu não estou imitando maquiagem Estou só me inspirando E fazer o truque, né? Porque ela fez delineador Todo mundo sabe fazer, né? Com o próprio delineador Ela não ensinou a fazer Sem delineador Só se eu picotar toda a minha Beauty Blender Vocês gostariam de picotar toda a minha Beauty Blender? Me escreve aí que daí eu picoto Você seria fazer toda a maquiagem com isso, né? Bom, vamos ver Continuando Ok, ela fez os olhos maravilhosos Fez os cílios Ó, molhou a esponja Passou os produtos que a gente não tem, né? Ela botou a base na mão E passou na face assim É, pode? Vamos lá Gostei da broderagem que ela fez aqui Ai, quanta base na minha mão Vou limpar a mão com a esponja Olha a realidade aqui, ó Por trás dos vídeos, ó Ficou com a mão tudo cagada Minha esponja já está molhada atrás, tá? Ok Ela fez o contorno Nem mostrou que ela fez o contorno com a esponja Ela só fez o contorno Ah, isso é fácil, né, querida? Como que as pessoas conseguem fazer a pele depois? Eu me coso inteira Às vezes eu estou tentando Ó, um avanço aqui, gente Um avanço Tá brancona, mas já já vai neutralizar na minha pele, tá, gente? Ai, só queria ter um negócio ali escuro Mas não have Não have Pega um cotonete Vou pegar o corretivo aqui, ó Aqui é blogueira, sabe o quê? Que não compra as coisas Ai, gente, é que eu não tenho costume de usar Ai, Jesus do céu O que eu estou fazendo na minha vida? Isso pode dar muito errado Não, não vai dar errado Pelo amor de Deus, Aninha Esse contorno não é pro meu nariz But, a gente tem que testar até achar o formato certo, né? O resto tudo é o próprio produto Vocês nunca me viram com isso no rosto Nem eu Agora faz o quê? Vamos ver Ok, eu não tenho esse pó transústico também Vamos lá Olha o que eu fiz aqui, ó Pum Ela não vai usar blush Eu fiz o parte de baixo do ouro Antes dela Ui Ah, tá Ela Eu vou passar aqui de novo, gente Que eu fiz caquinha Eu como tenho blush Eu vou usar esse blush aqui Ela iluminou ali com calma Eu sem blush, gente Eu pareço uma alma penada Vamos tirar o excesso Vamos lá Meu Deus, eu estou chocada Só com uma esponjinha Eu cheguei até aqui Meu Deus do céu Você é o limite, querida Tá Eu gosto desse iluminador aqui E eu vou usar ele aqui, tá? Neutraliza, neutraliza Neutraliza, neutraliza Pronto Agora eu vou passar batom Ela passou o batom na esponjinha E carimbou a boca Vou usar o batom da mesma marca Que é o meu blush Eu sempre uso esse batom aqui no vídeo, né? Vou pintar aqui, ó Tá bom Passar o lipidinho Vai ali na treva Tem esse batom aqui, ó É um nudezinho Acho que vai combinar, né? Acho que não seria tão ideal Mas... Ela está passando aqui na ponta, ó Vamos passar aqui também, né? Ó, passei o batom aqui O estilo desse batom é tão gostoso Olha lá Só que eu acho que gasta muito mais batom, né? Gente, eu consegui? Ok, ela está passando agora uma coisa gloriosa ali Que na qual eu quero também E eu irei fazer o quê? Uma maracutaia Eu fiz Perfeita Pronto, gente Consegui fazer uma maquiagem Bem mais ou menos, né? Eu acho que eu nunca fiz um olho assim Tão carregado com vocês Mas me conte o que vocês acharam Olha o meu antes E o meu depois O meu editor colocou aí na sequência Olha só, gente, como eu fiquei Me conte aí se vocês acham que vale a pena Só aqui que não ficou bem esfumado Aqui também Eu estou vendo que está isso, né? Mas de resto, eu adorei Minha sobrança Ficou um pouco torta? Ficou, né? Uma maior que a outra Acontece, né? Mas esse é o desafio Espero muito que vocês tenham gostado Se tiverem desafios Para me mandar falar no meu Instagram A Robineia Rosa E muito obrigada por terem aqui Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos Eu vejo vocês, meninas e meninas No próximo vídeo Até o próximo Tchau